Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, deixe aqui o seu like, que hoje é domingo Hoje é domingo, e hoje eu vou trazer aqui como você criar Rivens, então antes de mais nada, se você está inscrito no canal Beleza, já está aqui, já recebeu a informação, e você que caiu para a queda aqui do nada, aperta o sininho ali Que todo dia eu estou pondo um vídeo aqui, você vai estar acompanhando aqui a evolução e até fazer alguns amigos no Warframe E você tem uma novidade aí também, lá embaixo no descritivo tem um link lá do... Depois do descritivo lá vai ter um link lá para você entrar no Discord, aonde você pode estar jogando com outros players também comigo, tá gente? Então assim, eu vou mostrar, vamos mostrar aqui para vocês uma coisa, bem interessante, se você vir aqui na sua máquina, né? Você vai ver que você tem uns Rivens aqui, vamos pegar nos Rivens aqui, tá vendo? Tem uns Rivens, né? Beleza, eu tenho aqui, faltam 10 espaços aqui Eu vou mostrar para vocês como pode construir, tem 3 lugares que você pode estar adquirindo Riven, tá? Eu vou mostrar como construir é onde adquirir mais Rivens, tá? Vamos lá, primeiro passo é o seguinte Deixa eu lembrar aonde que tem um Rivens para você fazer, se eu não me engano Hum, tem um Rivens aqui é o seguinte, ó Você vai ver que no sindicato, tá? Aqui, ó, esse aqui é um lugar que vem de sindicato, se chama Ex Abiterex, 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 é isso aí Vamos visitar a página dele aqui embaixo, né? Lá, eu vou ter uma opção de trocar cuvas Cuvas, né? Cuvas não, é cuvas? Não, Essência Vitus, desculpa Lá eu compro muita cuva Você pode pegar a sua Essência Vitus, né? Que você vai farmar isso em fazer uma arbitragem Então, para entrar em arbitragem, você vai ter que liberar todos os planetas primeiro, né? E aqui, ó, em um desses NPCs aqui, ó Que é o da sua, da minha esquerda, tá vendo? Esse aqui, ó Tá, tem dois NPCs aqui, ó O que você faz? Entregar medalhões Ah, esse aqui você troca, esse aqui é outra coisa E depois eu vou mostrar para vocês sobre esses medalhões, tá? É o seguinte Quando você faz Essência Vitus, você vai trocar ela por isso aqui, ó Tá vendo, ó Esse modo de Riven aqui, tá vendo, ó Esse modo de Riven são armas de Ashwing, tá? São eles lá, aquelas arminhas lá que você vai usar Ahn... Ashwing, né? Essa foi boa Então, assim, ó Você vai estar colocando Aqui você vai comprar, ó Se eu não me engano, ó São 35 Essência Vitus por um, tá? Vou até comprar um para vocês verem, ó Aqui eu compro um Vou comprar um Vou um Tá? Comprei um aqui Tá? Então vou mostrar para vocês aqui Comprei um, né? Não foi um 12 Ah, um só, beleza Tá? Tem aqui como você compra aqui A outra opção de compra também, ó Deixa eu sair daqui um pouquinho, né? Na verdade eu fiz ali um Riven, né? Eu vou sair daqui do... Deixa eu sair daqui Ah, então eu fiz ali um Riven de... Um Riven de Ashwing Né? Se eu vou entrar na maquininha lá E vou mostrar para vocês Tá? O que aconteceu com essa... Uma opçãozinha para construir Riven Vale a pena Porque você pode vender, tá? Se eu vim aqui, ó Eu vou só escrever Riven aqui, ó Ó, tá vendo? Não ia escrever Riven Mas só para vocês verem, ó Se você escrever Riven Ele vai fazer isso aqui, ó Tá vendo? Então aqui, ó O que ele me diz, ó Mata... 64 inimigos sem ser morto ou abatido Beleza, isso é fácil, tá? Então aí se você vem aqui, ó Nas suas Ashwings Né? Vou pegar aqui uma Vamos ver aqui em cima, ó Tá vendo, ó Então temos aqui, né? Uma arma... Aqui na verdade Essa aqui é uma Ashwings E também é, entendeu? Eu não sei se tem... Se tem Riven... Não, não tem, ó Para essas pequenas... É quase uma espada, né? Mas para as armas tem Tá? Então tá aqui, ó Você vem com o Riven aqui, ó Então eu tenho essa para revelar E tenho mais essa aqui Que eu estou usando a Fluxus, beleza? Desculpa, adiantado Ai... Bom, rap, desculpa, adiantado Agora vou mostrar Onde você pode conseguir Outro Riven também, tá? Agora são quatro lugares, né? Então você viu Aquela primeira opção, né? Você também pode vir aqui, ó Que eu já consegui fazer Eu já fiz hoje Então aqui, ó Nesse alerta aqui de hoje, tá vendo? Você pode conseguir o que também, tá vendo? Um Riven, tá vendo? Que é até tranquilo conseguir Às vezes vem Riven também por aqui Em alertas, né? Hoje não veio, tá? Geralmente de sexta-feira Cada sexta-feira, cada quinze dias Mais ou menos A gente faz um alertinha aqui, né? Agora também tem um outro lugar aqui Você vai vir na Terra aqui, ó Aqui, ó No Relay No Relay? Opa, não é o Relay? Não, não é o Relay Não é no Relay É tanta coisa que até me esqueço aqui Que o Cephaloncimare Também ele pode te... Ele vai trocar uma reputação Dele? Vamos ver se foi para o Esqui Viagem rápida Isso aqui, ó Tá vendo? Cephaloncimare Se você vir aqui, ó Aqui você puxa a missãozinha, né? Aqui no cantinho, ó Nessa bolinha aqui Tem oferendas, né? E você pode estar comprando também Um Riven, beleza? Olha lá Isso aqui são armas de companheiros, tá? Então vocês vêm juntar 100 mil Tá vendo que eu tenho aqui, ó? Então cada missão que eu fizer lá Ganho 10 Depende dos lugares lá Então com 100 mil Eu posso trocar aqui também, tá? Essa aqui é uma opção Então vocês viram Três opções de como De como Trocar um Riven, né? Conseguir um Riven Agora vem agora O... Como você construiu um Riven, tá? Porque assim Vai ter uma missão Aonde? Se eu vou apertar aqui Pra vocês verem, entenderam Como você faz essa missão aqui Da Railjack, tá? Geralmente eu consegui mais Desses... Desses... Nego... Tô aqui, ó Aqui, tá? Nessas missões eu consegui O fragmento de Riven, tá? Ó, tá até piscando aqui, ó Essa missãozinha Vem cá lá duas horas Quase três horas Quando pisca, né? Mas é outra coisa Já fiz um vídeo sobre isso aqui Então quando você faz Uma missão no Railjack Tem a chance de vir Fragmento de Riven Deixa eu vir apertar o ESC aqui, ó Deixa eu ver se aparece Aqui no fragmento de Riven Vou escrever Riven Primeiro Vê se aparece Ó, aparece, tá vendo? Aqui, ó Então esse fragmento de Riven Ele vem ali Eu não sei se não me engano Acho que vem em três De uma vez só Quando faz o Railjack Ou Também aqui Que a gente tá mostrando Tá vendo, ó O que acontece? Quando eu... Essas relíquias aqui Onde que elas aparecem? Tá? Essa relíquia aparece o seguinte Quando você vir aqui Na sua própria Navegação Nesse alertinho aqui Tá vendo, ó Aqui Você consegue as relíquias, tá? Que isso que eu faço Sempre Eu faço Essa missão De hora em hora Porque, assim O nível dos bichinhos São mais fortes Realmente, né? Mas é quase 100% de chance É 70%, 80%, sei lá É difícil fazer uma missão Nessa aqui Que eu não receba Um... Uma relíquia, né? Qual relíquia que é? Vou mostrar qual relíquia que é Aqui no meu É bastante coisinha, gente Aí eu me perco um pouquinho, tá? Se eu vir aqui, ó Tá? Nas minhas relíquias Void Você vai perceber Que vai ter aqui um cantinho Aqui, tá vendo? Relíquias Requiem Se eu clicar Tá vendo Eu tenho um pouquinho Mais de 100% de cada uma Cada recompensa dessa Tá vendo, ó Olha o que eu posso fazer Na relíquia 1 Porque eu tenho na relíquia 1 Primeiro, tá vendo? O fragmento de Riven Que eu posso receber Quando eu abrir ela, tá vendo? Na 2, tá vendo? Tá vendo? Todas as relíquias aqui A 3 Sempre tem um drop Né? Só tá mudando só os... Os... Aqui, ó Esses... Modizinhos, tá vendo? Que é pra poder fazer curva Mas sempre você tem como Dropar uma relíquia dessa, tá? Um fragmento de Riven, né? Aí você vai juntar Se eu não me engano 10 dessas dessas aqui E transformar isso aqui Em um Riven Beleza? Eu vou mostrar agora Onde a gente vai fazer isso aqui, tá? Enrolei tudo aí Mas é pra poder mostrar Que tem como fazer, né? Então você tem 4 possibilidades De estar conseguindo um Riven, tá? Deixa eu ver se eu botar alguma coisa aqui Acho que não, né? Acho que é só vamos lá diretamente Aonde que tem Que você vai ter que fazer a troca, né? Eu vou vir aqui, ó Tá vendo? Em navegação Na terra Na terra Estamos aqui na terra Na terra É... Aqui, ó Tá vendo? Iron Iron Wake, né? Vamos lá Olha lá Facção, tá vendo? Facção Steel Meridian Meridian, né? Chama Iron Wake É isso, né? Acho que é O Iron Wake Tá? Vou clicar lá Lá eu vou procurar um NPC Onde eu possa fazer a troca, tá? A troca de... Desse fragmentos de Riven Por um Riven Se eu não me engano São 10 deles E tem um tempo Não sei se é cada sete dias Você pode ir lá Né? Se tem essas coisas que eu fiz Você tem que voltar novamente lá, né? Então vamos lá Vamos procurar aqui os NPCs Esse daqui... Cadê esse aqui? Não, esse aqui é pra trocar... É um bichinho escuro, tá vendo? Eu vou só clicar pra vocês verem, ó Se eu clicar aqui, ó Tá vendo? Oferendas, né? Então eu não posso comprar Porque eu sou, tipo, inimigo deles, né? Eu sou inimigo deles Mas eu posso entrar aqui dentro Esse aqui é incrível Vamos lá Tem um outro NPC aqui Esse aqui... Quem gostar de estar triste, aí? Ah, aqui é medalhões Vai entregar as insígnias Ah, tá Eu posso trocar isso aqui Por recupência, e tal Esse aqui é outro Depois eu faço um vídeo Sobre isso aqui, tá, gente? Aqui tem um... Os medalhões Deixa eu achar aqui Onde tá o outro? Onde tu tá... Aqui, é esse cara aqui, ó Aqui, ó Ali Tá escondido aqui, ó Beleza? É esse cara aqui, ó Né? Eu vou conversar com ele Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Eu vou trocar 10 por 1 Tá vendo aqui, ó Ah, eu posso trocar o quê? Decoração? Ah, eu não vou usar isso aqui Olha lá Então, cadê, ó Deixa eu ver se a conta é regressiva Tá vendo, ó 50, é Então, cada... Eu acho que cada 7 dias Eu não sei Vou clicar aqui Ó, tá vendo? Não tem nem a condição de comprar mais de um Tá vendo? É só um só Tá vendo? O que é isso aqui? Espaço e Rive? Vou comprar aqui Vou comprar mais um disso aqui Tá vendo? Comprei Beleza Comprei o Rive O que que ele veio? Ah, tá Ele é aleatório Tá vendo? Veio o mod Rive Corpo a corpo E também é interessante vender, né? Vender platininha, né? Pera aí Eu podia aproveitar que eu tô aqui Né? E eu vou mostrar pra vocês aqui Rapidinho, gente Que também, além disso aqui Pode virar platina Eu vou aqui no... 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 No Market Pera, vamos lá Vamos lá no... Rive Market No Market... Rive Market não É do... Marketplace Vamos lá Pera aí que eu vou mostrar Eu quero tirar uma dúvida De quanto tá custando Hoje Esse Riven, entendeu? Vamos lá Riven Eu tô aqui no... Deixa eu habilitar pra vocês aqui A outra tela Que aí vocês podem acompanhar ali, né? Monitor 2 Nossa, pera aí Eu tenho que tirar aqui Porque não vai ficar... Beleza Vou deixar um pouquinho por aqui Vou escrever Riven aqui, ó Riven Melee Tá vendo? Vamos lá Hoje Quanto eu tô vendendo, ó Ó 40 platinas, entendeu? Então é uma maneira que você conseguir 40 platinas E se você pegasse um Riven De pistola Ele não vale a pena Riven de pistola Vamos ver como tá custando aqui, ó Nossa, 9 platinas Tá vendo aqui embaixo? 9 platinas O melhor, se der certo É um Riven de rifle, né? Que é um dos mais caros Vamos pegar aqui, ó Um Riven... Ok, tá vendo? Pera aí Não é de rifle Ah, também tem 40 platinas? É 40 platinas Beleza? Não... Hum... Mais ou menos Agora deixa eu voltar ali E tirar essa tela daqui Pera aí que eu me confundo Aqui não, ok? Discord Eita, eu entrei aqui Vamos tirar essa telinha daqui Do segundo monitor Beleza Sai do segundo monitor Nós estamos aqui com o nosso Riven, né? Agora vamos lá na maquininha Lá Tá? Então... Ó, tá vendo? Não tem mais nem opção, ó Tá vendo? De comprar Deixa eu sair daqui, ó Ele some, ó Então... É, não tem mais nem... Eu sei que daqui 4 dias, né? Então, é bom você voltar Se você quiser comprar E fazer isso toda semana, né? Eu acho que toda semana Você tem que vir aqui Então hoje é domingo Segunda, terça, quarta, quinta Na sexta teria que voltar aqui Não É, segunda, terça, quarta, quinta É, talvez na quinta Na sexta-feira Certeza que ele tá aqui Então vou sair daqui E com isso eu tenho aqui Dois Rivens Pra revelar Eu posso até vender Como vocês viram ali Fazer 40 platininhas Ou tentar abrir Como é de corpo a corpo Eu não sei Eu vou acabar vendendo Esse Riven aqui Pra não ficar... Pena que o outro Aquele outro Riven que eu fiz Não é tão fácil de vender, entendeu? Ó, vamos lá Vou até... Vou escrever Riven aqui Mas ele tá aqui do lado, entendeu? Só pra habituar Aqui, ó O que eu fiz aqui, ó Encontre 15 medalhões de sindicato Tá, isso aí é uma missãozinha Tem que ser tranquilo de fazer, entendeu? Aí eu posso liberar isso aqui Beleza, gente Basicamente isso aqui Né, então você me encontrou Você viu que tem mais formas De você conseguir o Riven, né? Então tem a missão diária Tem ali no sindicato Tem no Cephaloncimari E também é como você trocar Né, agora você vem aqui Ó, pra tirar dúvida, ó Equipamentos Inventário E trocar o fragmento De Riven, né? Que o próprio nome diz, né? Fragmento de Riven, ó Então eu tenho agora 61 Eu posso fazer mais 6 Beleza, gente? Então é isso aí Deixe seu likezinho, seu joinha aí E até amanhã, pessoal Valeu Até a próxima E, ó Não se inscreve Quem quiser entrar no Discord Tá lá embaixo no finalzinho O link, beleza, gente? Então até mais Valeu